Pessoal, tudo bem? Comprometido no vídeo passado, hoje eu vou mostrar a vocês como achar o material para vocês estudarem, para tirar a licença, ok? Sempre lembrando que você tem a opção de vir aqui e mudar a linguagem para português, ok? Mas eu sempre vou mostrar a vocês no original, para que vocês gostem um pouco mais para aprender, ok? Eu vou deixar esse link na descrição também, tudo que eu mostrar a vocês aqui vai ficar lá na descrição, tá bom? No primeiro vídeo eu mostrei como você aplicar a licença, que é nesse link aqui Depois eu mostrei a vocês os tipos de licença, os requerimentos médicos, né? Eu vou te mostrar o que eles pedem que você estude Você vai clicar nesse link, ele vai abrir outra página, ok? E aí ele vai falar aqui tudo que você precisa, se você rolar aqui ele vai falar tudo que você precisa, ok? No primeiro link, ele vai te levar, se você clicar aqui, ó Ele vai te levar para esse site, onde eu te mostro aqui, ó Boilers, Hoisting, Piper, Fears, ok? Vai clicar em Hoisting Ele já vai levar você aqui para esse local, ok? Aqui você tem a opção de clicar, e ele vai te levar para uma outra página, que já vai estar no capítulo 146 E aí você vai ver o que ele pede para você estudar, ok? E aqui tem as sessões Se não me engano, a sessão lá é 54, a primeira Então você vai descer até 54, ok? E vai clicar, e ele vai te mostrar aqui o que fala nessa sessão 54 A outra opção é, você volta naquele link E aqui, ele já vai te levar direto para o mesmo lugar, ok? E aqui ele vai te falar quais são as sessões que você tem que estudar Então quando você clicar aqui, ó E está falando capítulo 146, da 53 até a 54A Quando você clicar, ele já vai abrir na sessão 53, ok? Você vai descendo, você vai ler tudo isso para poder estudar Tá bom? E aí, você vai clicar na 53A Que é a mesma coisa Vai ler tudo o que ele está falando aqui E na sessão 54 Que é a mesma coisa, ok? Então a gente vai voltar lá de novo Você vai entender o processo, ok? Só ver devagarzinho, não tem segredo Não tem mistério Então, a gente clicou nesse primeiro link Quando você clicar no segundo, ele já vai abrindo 56, está vendo? Capítulo 146, a partir da sessão 56 Se você clicar, a mesma coisa Ele vai falar, você vai ler, estudar Entender o que ele está falando Adiante, a mesma coisa Capítulo 146, sessão 65 até a 65A Vai clicar, vai clicar mais uma vez Ele vai abrir aqui para você Você vai ler tudo o que ele pede, ok? Aqui é a mesma coisa Capítulo 146, sessão 67 Vai clicar Vai ler tudo o que está aqui, ok? Tudo o que ele está falando aqui Estudar, tirar as anotações Provavelmente vai cair no dia da prova Então esse É um dos tópicos que ele pede para você estudar O segundo tópico Você vai botar lá na página Onde ele fala o que você precisa estudar, ok? Vamos botar lá na página Ele vai te falar aqui, ó Você precisa estudar sobre o OSHA São os regulamentos do Da Segurança na construção, ok? Você vai clicar aqui no OSHA Ele vai te levar para o site do OSHA, ok? Você vai entrar aqui em tópicos Você vai clicar em tópicos Você vai ver aqui, ó Trending and excavation Você vai clicar Aqui ele já vai abrir para você E já vai rolar um vídeo Ele vai te falar mais ou menos A visão para você entender o que está acontecendo E aqui tem uns tópicos que você tem que estudar Que é o 29 650 O 29651 E o 29652 Quando você clicar em cima Ele vai te levar Para uma outra página Você vai ter que estudar tudo isso aqui Tudo isso, ok? Volta Clica no segundo link Você vai para outra página Você vai ter que ler tudo isso aqui Entender Fazer anotações, ok? Mais uma vez Volta para a página Clicando no terceiro link Ele vai te levar para essa página aqui, ó Você vai estudar Eu vou deixar todos os links na descrição Vou escrever lá OSHA Link 1, link 2, link 3, ok? Para você ir seguindo passo a passo Não tem segredo Não tem segredo A gente vai voltar lá no site Onde ele fala dos requerimentos Para você estudar O próximo é o DigSafe O DigSafe Toda vez que você for fazer uma escavação Você tem que ligar para lá Porque a companhia de gás A companhia de energia elétrica A companhia de água A companhia de esgoto Vai lá checar o local Para ver se é onde você vai escavar Não tem nenhum cano passando embaixo Entendeu? Porque você não sabe o que está embaixo da terra Então o próximo link Você vai entrar a chão aqui, ó DigSafe Vai clicar a mesma coisa Vai abrir um outro site Você vai vir aqui em Service Não Acho que é Law Enforcement Desculpa Vai clicar aqui, ó Laws and Rules Ok? Como a gente está no estado de Massachusetts Você vai clicar aqui, ó Laws Ele vai abrir aqui, ó Capítulo 82, a sessão 40 E você vai ler tudo isso aqui, ó Ele vai descrever o que é uma companhia O que é um local de escavação O que é uma emergência O que é uma escavação O que é um escavador O que é o Primark Que é você ter que fazer Uma marcação prévia Para quando eles forem lá E falar o que está passando embaixo Se tiver alguma coisa Então leia com calma Sem pressa Tira as anotações Está tudo explicado aqui Ok? Você vai voltar Mais uma vez E vai clicar em Rules Agora Vai abrir também Uma outra página E você vai estudar tudo isso aqui, ó E ele vai te falar, ó Propose, Scope, Definitions, Primarking, Excavation, Notification Tudo está aqui, ó Excavation É... Civil Openouts Está tudo aqui, ok? Lê com calma Também Entende o que está falando Estuda Faz uma provinha no final Faz um quiz para você mesmo Entendeu? Está tudo aqui Está tudo aqui, ok, pessoal? E aí, uma vez que você for no DigSafe A gente vai voltar para a página aqui onde ele fala Então a gente clicou Nesse link Que eu vou deixar lá Que é o link 1 Para você descobrir onde está O capítulo 146 As seções O segundo link é do OSHA Que são a... Os regulações Para a segurança na construção O terceiro link É sobre o DigSafe Explica o que é a escavação Tudo isso E o terceiro link É... Aqui ele fala, ó Manual Do dono, né? Ou Safety Manual Se você clicar aqui Ele vai te levar para outra parte E você vai ter que comprar esse material Ou se você tiver uma escavadeira Ou se você tiver um amigo que tem uma escavadeira Pede ele o manual Da máquina de operação E estuda Porque ali fala Fala tudo o que você precisa Mas você tem a opção também De achar de graça no Google Você abre uma página Digita aqui Google E vai digitar Manual Escaveiro Escaveiro Ok E aqui Ele vai te apresentar Vamos colocar aqui Manual Escaveiro PDF Ok Esse link aqui Eu já cliquei Nesse daqui É o que eu vou deixar para vocês Esse é o que eu achei Que está mais perto Do que eles pedem lá Aqui ele vai te dar O manual da escavadeira Todas as escavadeiras Geralmente usam o mesmo manual Só muda algumas coisas Mas A definição de manutenção Como você cuidar da máquina Como você opera a máquina É a mesma coisa Então você vai vir e vai ler Todo esse material que está aqui Principalmente A informação de segurança Os controles de instrumentos Ok Aqui ele te ensina também Algumas coisas Sobre As partes exteriores da máquina O que que é O thumb Entendeu O que que é o boom O que que é o arm O que que é a bucket Ele te mostra tudo Tá vendo As instruções de operação Como que você inicia a máquina Como que você movimenta a máquina Como que você Estaciona a máquina Também como que você Transporta a máquina Como que você prepara Para transportar a máquina Tudo isso é muito importante E o mais importante Que cai lá no dia da prova Se eu não me engano São 25 ou 22 questões Tem que acertar 70% São sobre manutenção Quando que você tem que checar a máquina Se é diário Se é semanal Se é mensal O que você precisa checar Aqui tem o plano de manutenção Tá tudo aqui Quanto que você tem que parar a máquina Pra você colocar graxa Na bucket Na cabine Tá tudo aqui gente Eu vou deixar tudo lá pra vocês Lêem direitinho Essa é a opção free Pra você poder estudar E não pagar nada Ok Mas Existe também a opção Que você já compra um curso pronto Eu vou Digitar aqui Hosting license Esse daqui se eu não me engano Já é um curso E aí fica o critério de vocês Ok Vamos entrar nesse site aqui Eu vou deixar o link também Você vai entrar no site Aqui no site errado Mas você pode escolher qualquer curso Não tem problema Ok E aqui ele te fala os combos que existem Um exemplo Você lembra que no outro vídeo eu te mostrei os tipos de licença que existem Você pode comprar um combo que serve pra operar Que você pega a licença um C e dois A E aqui ele fala um C Telescope bons Sem cabos Em forklift Entendeu? 2A Escavadeiras Tem opção também Tem opção também Um B e 3A Entendeu? Tem várias opções aqui Tem várias opções Pra você comprar Você pode voltar aqui também E eu acho que eu fiz o curso nesse local aqui Ele tem opção presencial Ele tem opção online Ok? E aqui mais uma vez Tem uns combos Tá vendo? 2A 1C Teste de preparação 2A 1B Entendeu? Tá tudo aqui Eu deixo o link pra vocês Pra vocês entrarem E escolher por si só O bom é que desse daqui Você tem opção Nesse local aqui Você tem opção de fazer só 2A Que eu acredito que tá nesse link aqui Tá vendo? Você tem opção de fazer só pra 1B A 1C A 1D Aqui ele te mostra o tipo de equipamento Que você vai operar Ok? Tá vendo aqui ó 2A 1C E aqui só a 2A Que é o nosso foco aqui Pra você poder operar a escavadeira Você vai clicar Pra ordenar agora É E aqui ele te fala Tudo que tá incluído lá no curso Tá vendo? As leis As partes hidráulicas Sobre o DICSafe Sobre a operação de segurança Os sinais de mão Que cai muito na prova O que é um Trench Um Shoring Tá vendo? E cada final do módulo Tem um quiz lá pra você praticar Isso é muito bom Você tem a opção também de fazer presencial São só 4 horas Mas Como quando eu fui fazer Eu não era fluente no inglês Eu preferi Comprar esse acesso online E fazer no meu tempo Traduzir Sabe? Entender o que eu tava fazendo E aí você tem o preço aqui Pra acesso por um mês Né? E o preço pra acesso por 4 meses Entendeu? Aí fica o seu critério Ok? De um mês Ou quatro meses Se você acha que um mês Dá tempo de você estudar Tá tudo bem Você estuda Primeiro faz sua aplicação A gente faz a aplicação Tira o DIT certificado Que tá no segundo vídeo Depois faz a aplicação Assim que você submeter Você já tem um tempo Pra você estudar Ok? Geralmente demora 5 semanas Pra eles fazerem esse processo Então um mês Dá tempo Então é isso aí pessoal Você não é obrigado A fazer nenhum desses cursos Aqui que eu tô te falando É só você ir no Google E digitar Hosting License Course Ou Class Ok? Vamos aqui em Class E aí ele vai te mostrar Ele vai te mostrar Todos os cursos Que tem Ou online Ou presencial Ok? E aí fica o seu critério E você também pode estudar Com os links Que eu vou te mandar Que é De graça Você não precisa Os links que estão aqui Eu vou deixar Link 1 Vou colocar lá Link 1 O link 2 Vai ser sobre o OSHA O 3 Sobre o TIGSAFE E o 4 Vai ser sobre o manual De operação Ok? Então Essa é a forma de você estudar Gratuitamente Mas se você quiser investir um pouco Você vem Ou faz esse curso aqui Ou procura um outro Que é mais barato Que tem também Entendeu? Muito bom você Saber que você tem que fazer O curso Para Massachusetts Ok? Não Eu acredito que Para outros estados Sejam coisas diferentes Tá bom? Pessoal Espero ter ajudado O próximo vídeo Que eu vou fazer Para vocês É como você tirar O HIC License Se você faz pintura Se me adiciona Ou me manda uma mensagem Ok? Fácil Tranquilo Espero ter ajudado Boa sorte E até o próximo vídeo Ok? Grande abraço